Essa oração é uma oração de libertação para que você possa atrair a riqueza e a prosperidade, junto com a saúde e a cura dos seus males, e junto com a sua família você possa ter felicidade. Oremos a São Cosme e São Damião. Aos sagrados e honrados santos gêmeos, eu dou glória com devoção. Salve São Cosme e São Damião, roga a abertura dos meus caminhos para a cura dos males físicos e espirituais. Que as três pessoas do Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, me concedam o privilégio de ter a sorte de sorrir com a abundância material, a prosperidade em forma de bens materiais e a fortuna de um bom salário, bons investimentos, sorte e paz. E nada faltará, então, em sentido material aos que de mim dependem. Rogo especialmente uma bênção para as crianças da minha família, que sua inocência sejam preservadas, protegidas e possam crescer e se tornarem adultos honestos, aprovados diante de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai nosso que está nos céus santificados, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas como temos perdoado nossos devedores. Não nos deixe que há intentação, mas livramento do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve essa oração. A compartilhe com aqueles que você ama. Repita essa oração durante 90 dias e o bem se realizará. Se você tem crianças pequenas em casa, acenda uma vela azul e cor de rosa e faça essa oração na intenção deles. Acompanhe com aqueles que Deus cuidem ao nosso país. Obrigado.